A Fluminense conseguia roubar a bola, mas a saída era muito lenta. Então o Marcos Paulo e o Evanilson são muito importantes estaticamente na hora da recomposição. Eles quando recebem a bola estão muito isolados, então o time tem que chegar um pouco mais. E eu acho que isso que ficou faltando. O Flamengo obviamente foi tomando conta do jogo e até fazer um pouquinho antes do seu gol. E até o final foi um pouco melhor. Merece a vitória. Muito bem, mas foi parado também muito com falta. Foi, falta falta. O Flamengo no colo não tem a bola, parecia o Fluminense na quarta-feira. Conseguiu neutralizar bem os avanços do Fluminense. Não está deixando o time jogar, já chega junto, em cima. Por isso que o Fluminense tem que jogar um pouco mais compacto. Marcelo. Oi Claudinho. O Fábio aqui de Vila Isabel, ele que está com a esposa dele, Marisol, assistindo o jogo aí na TV, perguntou se você mudaria alguma coisa no time do Fluminense em termos de peça ou só nessa questão tática, Marcelo. Eu acho que ainda não. Eu acho que o Fluminense começou o jogo bem. O que está faltando, na minha opinião, são os dois armadores. O que é o Nenê? O Nenê e o Dodd, eles precisam ser um pouco mais participativos do jogo. Eles estão muito subidos. Principalmente...